Música Obrigado, gente. Obrigado a todos, galera. Vocês quereram ver esse? É bonito. E é... Essa é a cidade do Chico. Precisa, é sombra. Música 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 Não tem nada a mais pra você aqui Se acha que é tarde, mas me passa a saudade Eu fiz um dia louco, demais que esse direito Eu não esqueci de mim, mas eu gosto de ter as suas rainhas Na verdade eu cansei Papel de vítima Música 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 Não tem nada a mais pra você aqui Música 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 Música